Então, galera, a gente tá falando com o Kaique e bisquenal de Avaquilife E no vídeo de Ui, galera Oh my gosh, I'm so pretty Galera, vocês não tem noção do que aconteceu aqui dentro do Avaquilife O Avaquilife atualizou, né, gente? Trouxe o quê? Corpos, né? Muitos de vocês vão falar, como assim, gente, corpos? Né? Graças a muitos youtubers que fizeram um negócio aí Não, tipo, não, tipo, não graças, né, galera, né? Mas eles deram um empurrão, assim, muito grande Tipo, eles deram um empurrão, assim, assim, né? Né, gente? Que um dos que eu me recordo muito é o Lobis Avaquil, né, galera? O Lobis Avaquilife Que eu vi aí que trouxe umas ideias de corpo, né? Falou, ah, o Avaquilife podia ter corpo Aí depois foi as UBS, aí um monte de gente E agora tem corpo, galera E é sobre isso Então, galera, não esqueçam de me seguir no meu Instagram Que eu vou estar deixando aqui na tela pra vocês Que lá eu trago muitas novidades, sou muito bonito Sou modelo e é sobre isso que tá tudo bem E vou estar deixando aqui um vídeo Do Instagram da Leona Do Stories, né, galera? Que é uma Trader's Hardware do Avaquilife Se você não sabe o que é Também não vou explicar Simplesmente ela é uma LKWD, né, galera? E é sobre isso E como vocês podem ver no vídeo, né, galera? Ela entra aqui, aí entra em características Aí tem aqui o negócio Barif Que no nosso, né, seria Corpus E não tem, né? Por quê? Primeiramente, se no seu não tem É porque o seu Avaquilife tá desatualizado Você precisa atualizar Se você já atualizou Se o Avaquilife ainda não tem É porque só tá disponível Pra algumas pessoas, tá? É E aí? Muitos de vocês vão estar curiosos Pra saber Ai, é desgraça Tem que pagar Gente, é só pra VIP Cancela, mulher É só pra VIP, galera Gente, é só pra VIP Vocês acreditam que é só pra VIP? Porque, tipo, eu não acredito Que é só pra VIP, né, galera? Pelo amor de Deus Gente, não Mano, não, mano Mano, então, gente Um negócio aí é só pra VIP Vou tá aparecendo aqui Umas fotos pra vocês, né, galera? É só pra VIP Infelizmente Né, que não é VIP Aí vai ficar o quê? Vai ficar assim Uma coisa assim, né, gente? Mas do que adianta O Avaquil lançar corpo, né? E todo mundo gostar de um corpo só Aí todo mundo começa a usar aquele corpo E vai ficar a mesma coisa Como se não tivesse mudado nada, né, galera? Quem concorda? Quem concorda? Né, gente? Quero que vocês me falem aqui nos comentários Se vocês gostaram dessas novidades Eu simplesmente amei, né? Mas por eu não ter VIP Eu não vou ter Porque eu não tenho dinheiro pra comprar VIP Não tenho dinheiro pra comprar Avaquil Não tenho dinheiro pra comprar Crowns, né? Né, Avaquil? Vamos contratar aí eu Pra ser um LKWD assim Uma coisa mais youtuber Né? Uma coisa assim Mais mídias sociais E é sobre isso E tá tudo bem, galera Né? Né? E não adianta chorar, né, galera? O que a gente tem que fazer é o quê? Trabalhar Pra conseguir o VIP E ter os carpes Assim, ó Né, galera? Né? Vamos ficar o quê? Mais saradinho Mais gordinho Mais magrinho E tá tudo bem, galera Vocês gostaram da novidade, gente? É sobre isso E tá tudo bem Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau